Oi gente, tudo bem? Espero que sim, por aqui tá tudo bem, tudo ótimo, graças a Deus. Hoje, no vlog de hoje, eu vou estar aqui trabalhando, preparando um bolo de 5 quilos com recheio de 4 leites com bombom e também tenho 200 docinhos misto pra entregar, hoje no domingo. E também vamos estar com o iFood aberto, vamos ver o que vai sair hoje por aqui. Vou tentar gravar o máximo pra vocês da produção, do delivery do nosso dia de hoje. Então, vem comigo, acompanha esse vídeo. Aqui, aqui eu já tenho as caixinhas todas dobradinhas, as forminhas abertas, são 200 unidades, tem 100 em cada caixa. E agora eu vou começar a enrolar os doces que já estão prontos. E aqui, como vocês podem ver, eu já utilizei um pouco aqui pra outra encomenda, esse aqui é beijinho, caju, brigadeiro, bicho de pé e ninho. Agora eu vou enrolar eles aqui e nesse tanto aqui vai ter que me render as 200 unidades. O peso do meu doce é com 15 gramas, todos eles eu peso com 15 gramas. Daí o brigadeiro eu peso com 13 gramas, pra no final ele ter 15, 16, mais ou menos, quando passa no granulado. Já já eu mostro pra vocês. Aqui, então, eu já venho boleando, pesando todos os meus docinhos. Eu peso todos com 14, 15 gramas, depois eu passo no confeito, ele chega a 16, 17 no máximo. Eu vou pesando um por um, não importa se é 50 doces, 100 ou 700 ou mais. Todos eu peso, gente, todos, todos, todos. Peguei esse costume e eu não consigo mais fazer encomenda de doce, independente da quantidade que seja. sem pesar. Aqui eu pesei todos, então eu vou pesando os de beijinho. E quando eu vou colocar na forminha, eu vou boleando todos novamente. Eu vou tirando do coco, né? Do coco ralado e vou boleando todos novamente, antes de colocar na forminha, pra ficar tudo padrãozinho, bem redondinho. Acabei de finalizar aqui uma caixa com 100 doces. Aqui tem beijinho, bicho de pé e de leite em pó. Acabei a segunda caixa, porque cabe 99 caixinhas e sobra um em cima. Agora eu vou partir pra segunda caixa. Então, os 200 doces estão finalizados. E aqui eu coloco uns carimbinhos, que são esses aqui. Carimbinhos assim. Aqui a massa eu já assei. A segunda massa eu já tinha assado uma. Mas, como ela não ficou muito alta, eu não ia conseguir fazer três discos aqui, senão o bolo ia ficar muito baixo. Então, eu optei por assar outra massa. Aí eu vou partir no meio. E essa daqui eu vou partir um pouco mais aqui assim. E daí vai sobrar um pedaço de massa, mas não tem problema. Eu uso pra bolo de pote mesmo. E essa massa, gente, olha aqui. Mega, mega, mega fofinha, mega fofinha. E daqui a pouco eu vou rechear o bolo. Vou deixar esfriar, porque ainda tá quente. Vou rechear, botar gelar pra mais tarde decorar. E aqui tá tudo assim, ó. Loçarada pra lavar. Aqui eu já vou iniciar a decoração dele. Não consegui filmar recheando ele. Mas eu fiz a filmagem na decoração. Uma decoração bem simples. Toda branquinha, com um detalhe em vermelho depois. Porque é com o tema do YouTube. E o topo de bolo, a cliente que vai colocar. Aqui eu já venho analisando a parte de cima. E depois as laterais. E eu vou fazer um espatulado nas laterais. Conforme o modelinho que a cliente me mandou. Vou seguir o passo do modelinho que ela me mandou, né? Eu deixei o vídeo um pouco acelerado. Senão o vídeo ia ficar muito forte. Eu usei o vermelho morango. Corante em gel, vermelho morango. Estou hidratando o chantilly com leite condensado. Deixar bem hidratado. Pra mim conseguir fazer os detalhes aqui. Com o vermelho. Ela pediu que fosse assim, ó. Um efeito ondinha. E não retinho, sabe? No modelo que ela me mandou tinha o efeito ondinha. Ali dei uma borradinha no vermelho. Mas não tinha como retirar, né? Porque senão eu teria que retirar tudo. Passar chantilly branco de novo. Pra depois vir com detalhe. Então já fui limpando o prato do bolo. Esse aqui é um prato de MDF. Porque o bolo é muito pesado. Quando o bolo é muito pesado eu uso os pratos de MDF. Depois o cliente me devolve. E aqui já estou finalizando a decoração desse bolo. E aí E aí E aí Vamos lá. O resultado do bolinho de 5kg com 4 leites com mombom. A cliente que pediu os detalhes assim, não retinho, deixar assim, meio que alto em ondinhas, assim, o tema é de YouTube. E daí ela que vai colocar o topo. Eu só fiz a decoração e ela vai colocar o topo. Depois, se ela me mandar fotinho, eu posto aqui pra vocês. Agora eu vou dar um jeito aqui nessa cozinha, limpar essa bancada, lavar essa loucinha que tem ali, pra finalizar os trabalhos. Eu ia gravar pra vocês o vlog do delivery de hoje também, do iFood, porém, a gente decidiu ir almoçar fora. Então, eu não sei que horas que eu vou chegar hoje em casa. Não sei se depois a gente vai, talvez, na casa da minha sogra, passear um pouco com as crianças, algo assim. Então, eu vou deixar o iFood fechado. Dependendo do horário que eu chegar em casa, eu abro o iFood e se sair algum pedido, eu gravo pra vocês. Mas, a princípio, o iFood ficará fechado hoje, nesse domingo. Agora eu tô aqui lavando a louça, porque tinha uma pilha de louça pra lavar, né? E aí Loucinha lavada. E que tanto de louça, minha gente, olha a pirâmide que eu fiz aqui. E tem mais aqui do outro lado. O importante é que eu consegui vencer na vida. E por aqui finalizamos mais um vídeo concluído com sucesso. Encomendas finalizadas com sucesso. Todos os clientes saíram daqui satisfeitos com seus produtos. Deu tudo certo, não tivemos imprevistos. Graças a Deus. E até o próximo.